Eu escolhi ser médico desde criança, era um sonho de criança que eu fui levando, acabei levando a sério. Tive uma atração, um encantamento desde a infância, indo ao meu médico oftalmologista, fazendo as minhas consultas. Meu pai era portador de glaucoma crônico e ele costumava fazer suas revisões periódicas no oftalmologista. Na realidade, eu acho que no início, a minha paixão foi pela pessoa, pelo oftalmologista, como ele tratava os pacientes. Eu escolhi minha profissão por influência do meu pai, que também foi médico oftalmologista. E ele ia tão feliz para trabalhar, que eu pensei, eu também quero essa felicidade. Eu percebi que a oftalmologia trazia tudo aquilo que eu queria. Envolvia clínica, envolvia muita cirurgia, envolvia muita parte tecnológica. Um dos casos que mais me marcaram na minha profissão foi quando eu fui para a África. Quando eu estava terminando minha residência, eu fui numa missão junto ao Médicos del Mundo, para a África, em Mali, para operar pacientes de catarata. Era uma inovação naquela época, um implante de lente intraocular, mas ela devolvia a visão de forma muito imediata. A reação que o paciente tinha ao perceber como ele enxergava o mundo, como ele via cores, contrastes e definições, aquilo me marcou naquela época e perdurou até os dias de hoje. A rotina diária minha inicia-se às quatro e meia da manhã, quando eu acordo para praticar esportes. Daí, vou para o centro cirúrgico, geralmente eu opero até o meio-dia, com a produção em alta escala. Geralmente, eu faço catarata e refrativa. Nesses dias de atendimento integral, eu costumo atender ao redor de 20, 22 pacientes ao dia. Tudo um pouquinho, lendo artigos científicos, vendo vídeos de cirurgias, para me desenvolver, atualizar. O mundo pensa que oftalmologia é fazer óculos, é consultinha simples, mas não, a oftalmologia tem muita urgência, a oftalmologia tem muito trauma, perfurações, descolamentos, infecções, o que faz com que a gente precisa ter um plantão constante. Mas eu lembro especificamente de um caso de uma criança de sete anos, é um docoma congênito no olho direito. E desde os três anos, ela fazia cirurgia para recuperar a visão e sem sucesso. Na consulta, eu percebia que essa criança era muito tímida e ela sempre olhava para baixo. E após a cirurgia, foi incrível a mudança dessa criança. Ela já entrou com curativo, ela já entrou alegre e feliz. Ser oftalmologista é fazer pequenos milagres todos os dias. É ter um olhar para o outro, é enxergar através dos olhos do outro, não só os seus problemas visuais, mas também o ser humano como um todo. Não é simplesmente recuperar a visão das pessoas, é dar a elas autoestima, é trazê-las novamente à vida. Carinho é um dos nossos valores. Muitas vezes, o oftalmologista, ele tem que decidir entre salvar a visão, ou tirar uma dor, ou melhorar a estética. Então nós precisamos entender que somos especialistas de almas. Para que eles sejam capazes de ver todas as belezas do mundo. Para que eles tenham a mesma oportunidade que as outras pessoas. É fazer com que elas vivam melhor, se relacionem melhor com o mundo e com as pessoas. E isso é muito, 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 muito emocionante. Muito gratificante. Muito gostoso. E acho que eu não trocaria isso por nada nesse mundo. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto